Boa tarde pessoal, eu sou o Cleverson aqui da Nilson Caminhões, olha que coisa linda aí ó, P360 2021, com preço super especial, se você está atrás de uma P360 de qualidade, procedência, nós temos aqui a melhor opção do mercado, com pneus Bridgestone, roda de alumínio, roda de alumínio, tanques polidos, essa está no baú, mas pode ser vendido também no chassi, nessa cor laranja, que é muito bonito, olha aí, nessa cor laranja pessoal, que coisa linda, com o aro da frente de ferro, caminhão muito novo, 2021 pessoal, olha aí a qualidade do caminhão, comandos dos dois lados do volante, com 238.000 km rodados, não tenho o que dizer, é alta qualidade pessoal, é alta qualidade, com esse acabamento aqui, no volante também, Então pessoal, corra aí, se você quiser adquirir essa máquina, vou deixar meu número ali, no primeiro comentário, entre em contato conosco aí, até mais pessoal, um forte abraço!